Fala galera, aqui quem fala é o Lucas, voltamos com a nossa série de tutoriais da MagicScript Galera, na aula anterior a gente viu que é uma variável, a gente viu como criar variáveis, como definir o tipo dela inteiro No momento a gente só viu variáveis do tipo inteiro mesmo, que são números A gente viu como definir o nome da nossa variável, a gente viu a função de um ponto e vírgula, que é definir o final de uma ação A ação ela tem que iniciar e ela tem que acabar, como é que ela acaba? Um ponto e vírgula Beleza, a gente viu que a gente pode criar variáveis aqui embaixo, aqui em cima E elas são acessíveis níveis adentro Ou seja, essa ação que a gente criou aqui, que é completamente aleatório, não vai funcionar Mas vamos entender, vamos imaginar que isso aqui funciona Se a gente quisesse acessar a nossa variável máxima velocidade daqui, a gente poderia Por quê? Porque a gente está um nível adentro, olha o tanto de espaço que a gente tem aqui E olha o tanto de espaço que a gente tem aqui Lembrando que o espaço, ele não faz diferença nenhuma, a gente só pré-visualiza, é só para ajudar a gente a entender Se eu tirasse esse espaço aqui e deixasse aqui, funcionaria do mesmo jeito Mas por que eu deixo esse espaço, que é esse botãozinho aqui, olha Porque fica mais fácil de eu entender onde estão os níveis das linhas, onde ele está dentro Ou seja, essa linha está dentro da função repeat e a função repeat está dentro da classe Então ele está um nível mais a fundo, então eu consigo acessar, olha Vamos lá Vamos trabalhar com variáveis agora Deixa eu apagar essa linhazinha aqui Lembrando que esses botões aqui, eles fazem algumas funções para facilitar o trabalho Por exemplo, se eu quisesse abrir uma chave, eu teria que vir aqui no teclado Entrando nesse negócio, é digitar uma chave, é muito chato, tem que entrar muita coisa Eu posso simplesmente apertar aqui Ele já digita para mim e ainda quebra a linha Vai para a próxima linha Eu posso botar esse aqui também Essa é a função desses botõezinhos que ficam aí na tela É para facilitar um pouco o nosso trabalho Certo? Eu vou fechar isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar isso aqui também Apaga, 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 apaga Apaga, apaga e pronto Eu só tenho agora a variável velocidade Eu vou renomear essa variável velocidade e vou colocar como posição Deixar assim Vamos compilar e vamos ver o que é que fica lá no nosso script Vou entrar na bolinha de novo Pronto, agora a gente só tem uma variável posição Certo? Vamos deixar essa variável aí Na verdade eu vou ensinar a associar valores primeiro Quando a gente vem aqui Deixa eu voltar aqui A gente entra na bolinha A gente percebe que a nossa variável posição Ela está com valor zero Mas por que ela está com valor zero? Porque eu não defini nenhum valor para ela Lembra? O nome da nossa variável não importa O que importa é o conteúdo que está dentro O conteúdo dessa variável são números Eu não defini nada Por que eu não defini nada? Por que eu venho Crio uma variável Boto o nome E acaba a ação Mas eu poderia simplesmente dar um espaço aqui Ou então apertar aqui Botar um igual Espaçado E colocar um valor aqui Eu vou colocar 50 Eu vou voltar e vocês vão ver O que é que vai acontecer Vamos entrar lá na bolinha de novo Vamos entrar lá na bolinha de novo Por que que a posição continua zero? Não ficou 50 Porque esse script ele já foi associado aqui E quando você associa um script As variáveis Elas salvam o valor Por que? Porque eu poderia alterar aqui Colocar 75 E mudar lá no script De 50 para 10 E não iria alterar Por que? Porque a variável é uma configuração Que você faz Então não faria sentido isso alterar Porque eu posso associar esse script em vários objetos E colocar eles números diferentes Eu vou colocar aqui 2 Eu vou duplicar Essa bolinha Dupliquei Vou mover ela para outro canto aqui Vou colocar Pronto Vou botar ela aqui E vou alterar agora aqui Quer dizer Eu vou adicionar o script Eu vou vir aqui Teste Pronto Agora a gente tem duas bolinhas diferentes A gente tem a bolinha da direita Ela tem o script E ela tem a posição 50 Olha O nosso valor 50 Que a gente definiu lá Ele veio para cá Por que? Porque não tinha valor antes Então ele já coloca o valor Que a gente colocou lá como pré-definido É o valor pré-definido Aqui está 50 E na outra bolinha A bolinha da esquerda A nossa variável está como 2 Certo? Você pode definir valores diferentes por aqui Não importa o valor que você definiu aqui O valor que você define aqui É o valor pré-definido Para quando você adicionar esse script Em um novo objeto Ele pegar esse valor Lembrando que Como a gente criou uma variável do tipo inteira A gente não consegue números decimais Então eu não posso colocar aqui Por exemplo Ponto Dez Ou ponto um Eu não posso fazer isso Por que eu não posso fazer isso? Porque a nossa variável Ela é do tipo números inteiros Eu não consigo colocar casas decimais Não dá Não funciona Eu posso manter dessa forma? Posso Eu posso voltar aqui E o script ele compila Mas então Lucas O que acontece? Eu passei um número com casas decimais E uma variável do tipo inteiro Não acontece nada galera A diferença é que vem só o número 50 Ele não vai ficar 50.1 aqui Ele não vai ficar 50.1 Ele só vai ficar 50 Porque é só o que a variável consegue armazenar Ela ignorou Este ponto um aqui foi ignorado Certo? Vamos manter Vou colocar aqui 5 Deixar aqui do jeito que tá Vamos usar essa variável agora Galera Quando a gente quer usar alguma coisa A gente entra aqui Cria uma ação Opa Deixa eu entrar aqui Cria uma ação Vou dar um espaçamento Vamos lá Galera Como é que a gente faz pra gente acessar A variável Vamos imaginar que a gente quisesse definir essa variável posição Como sendo a posição do nosso objeto mesmo A gente ia acessar outra variável My objeto My object Exatamente assim Lembrando que casas desse Casas desse mais não Lembrando que carácteres maiúsculos ou minúsculos fazem diferença Então perceba que esse O aqui O O do object ele tá maiúsculo Então faz diferença Tá galera Faz muita diferença A gente tem aqui o objeto Essa variável my object ela é o que? Ela é o objeto Que está com o script associado Faça isso Ó Não compilou Por que não compilou? Porque eu não fechei essa ação E eu não disse o que ia acontecer com ela Mas eu vou fechar aqui Vou só fechar essa ação E vamos voltar Com o piloto Tá vendo? Que nós fechamos nossa ação O que é que essa variável my object? É uma variável que a engine já cria um script sozinho Que define o objeto que define o objeto que está com o script Ou seja Eu adicionei o script na nossa bolinha Nessa bolinha aqui Então O conteúdo desta variável my object é a bolinha Mas onde é que está essa variável? Mas onde é que está essa variável Lucas? Que eu não estou vendo ela escrita aqui em canto nenhum Ela não está aqui Ela está na engine Você consegue acessar ela Você não precisa escrever ela em canto nenhum Certo? Então my object significa o objeto que está com o script No caso a nossa bolinha Então se eu quisesse acessar a posição O que é que eu ia fazer? Vamos voltar aqui Vamos entrar na nossa propriedade da nossa bolinha Deixa eu entrar nela aqui O que é que é definir a posição da nossa bolinha? Lembra? Na aula básica Transform Transform é o que mantém a posição, rotação e escala do nosso objeto Então Para a gente acessar a posição do nosso objeto A gente precisava entrar em transform E em posição Certo? Transform Transform Posição E a gente precisa escolher um eixo No caso vamos trabalhar com o eixo y Vamos ver como é que a gente poderia fazer isso aqui A gente tem o nosso objeto Vou apagar esse ponto e vírgula A gente precisava acessar a propriedade transform dele Então a gente evita ponto O que é que significa esse ponto? Significa que a gente está acessando um conteúdo daquela variável A gente tem nossa variável objeto Que ela é um objeto E um objeto tem propriedades inferiores Quando a gente digita ponto A gente consegue acessar por exemplo O transform Daquele objeto Eu vou compilar aqui Fechar a coisa e vamos ver que vai compilar Transform Ele entendeu? Ele entendeu que a gente está tentando acessar o nosso objeto E depois o transform dele Agora a gente precisa entrar na nossa posição Então vamos voltar lá Vamos apagar esse ponto e vírgula Ponto position Galera vocês Eu sei que é um pouco complicado De decorar isso aqui no início Decorar aqui Seu objeto é MyObject Ponto transform Ponto position De início é um pouquinho difícil Mas galera Vai ficando mais fácil com o tempo Você vai começando a entender Como as coisas funcionam O que você tem que fazer E daqui uns dias Eu vou criar uma tela Aqui dentro desse editor Que você vai conseguir ver Todas as propriedades Você não vai precisar adivinhar Você vai entrar aqui nessa variável MyObject Você vai apertar Você vai conseguir por exemplo Ver A lista de todas as coisas Que você pode pegar dentro dela Você não vai precisar Saber exatamente de qual Você só vai precisar Entender o conceito Você vai Ah eu tenho o meu objeto Eu quero acessar o transform Então é o meu objeto Ponto transform Você precisa entender O que é que isso está fazendo Esse ponto está acessando Essa propriedade Dentro dessa variável Mas você não precisa Exatamente saber decorar Porque depois Você vai ter uma listinha Para você ver Então você vai ver lá Aí eu vou ver aqui As coisas que tem dentro Do meu objeto Vai aparecer lá transform Vai aparecer várias outras opções Aí você não precisa Exatamente decorar Mas por enquanto que não tem Vamos trabalhar Decorando Beleza Cadê Position Vou botar Ponto e vírgula De novo e volta Ó Compilou A gente entra Na bolinha A gente acessou primeiro O objeto Depois o transform Depois a posição Agora o que a gente quer fazer A gente quer acessar A Y Vamos voltar lá Ponto Y Pronto A gente chegou onde queria Mas e agora A gente faz o que A gente precisa alterar Esse valor O que a gente quer fazer A gente quer alterar A posição em Y E a gente vai colocar o que Vamos colocar um igual aqui Para a gente alterar Esse valor E vamos definir O que é que vai ser agora A gente pode colocar Logo um valor direto Sei lá 50 50 E fechar a ação Lembra de fechar a ação Ponto e vírgula Beleza Vamos voltar Quer dizer Vou colocar um valor Menorzinho Vamos colocar só 5 Já vai dar para a gente ver 5 Fechou a ação Vou voltar Lembrando que A gente fez isso aqui Dentro da função Start Então isso só vai acontecer Uma vez Não é? Vamos ver se isso vai acontecer Mesmo Faça isso A gente definiu Que a posição da bolinha A variável da bolinha MyObject Ponto transform Ponto position Y Vai ser igual a 5 Então vamos dar play Para a gente ver Se isso vai acontecer Vou pegar essa câmera aqui Vou botar um pouquinho Mais para longe Pronto Vamos dar play Olha lá Viu? A nossa bolinha Ela saiu do chão E foi lá para cima Só que isso aconteceu Apenas uma vez Ele definiu a posição Apenas uma vez Então ela caiu de novo Porque ela tem gravidade Eu vou pegar essa bolinha Da direita E vou Desativar aqui O uso da gravidade No Ridge de Boring Pronto Vamos dar play de novo Olha lá Ela ficou lá em cima Porque o script Definiu a posição dela Em Y5 E ela não tem mais gravidade Para cair Então se eu entrar nela de novo Aqui e ativar a gravidade Ela vai cair Caiu Pronto Massa né galera Vamos voltar aqui Vamos ativar A gravidade dela de novo Pronto Eu vou salvar esse mundo Então quando a gente dar play Nessa posição Em Y Era alterada para 5 Não é Mas Eu estou tendo que digitar Esse valor 5 aqui Porque eu estou escrevendo ele diretão Então se eu quisesse mudar lá Para não ser mais para 5 Ser agora para 2 Eu tinha que vir no script Voltar a editar e compilar Não é Olha lá Alterou para 2 Mas como elas já estão bem aí Ela quase não deu para ver a diferença Mas e se eu não quisesse digitar esse valor na cara assim Se eu quisesse colocar uma variável no lugar Era só apagar esse 2 E colocar a variável Posição Que no caso foi a variável que a gente criou agora Posicão Certo? Isso vai funcionar Vamos voltar lá Faça isso Vamos testar Olha lá Funcionou Só que por que que agora Uma bolinha desapareceu E a outra Ficou aqui na nossa cara Porque o conteúdo da variável posição É diferente entre os nossos objetos Na bolinha da esquerda A nossa variável posição Ela tem 2 Vamos colocar como 5 agora Vamos voltar aqui Olha lá Ela agora está indo para 5 Toda vez que a gente dá play Mas e a outra que está desaparecendo Vamos entrar nela para a gente ver Quanto está na variável posição 50 galera Então ela está indo lá para cima Vou pegar aqui Vou colocar agora 4 Olha lá Está vendo? Então é essa a função de uma variável A gente define o conteúdo dentro A gente pode alterar o conteúdo dessa variável Individualmente para cada objeto Que está com esse script Então Se eu quisesse colocar um valor aqui Eu posso colocar direto 2 Mas aí todos os objetos com esse script Iriam para a posição 2 E isso não é interessante Porque se eu quiser que um dos objetos Vá para outra posição Eu vou ter que editar E criar um script só para ele Porque se eu editar aqui Todos os outros vão editar Galera Eu vou parar a videoaula Porque meu limite é 15 minutos Na próxima aula a gente continua Se esse é o assunto Valeu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.